Em 2023, nós recebemos aqui na revista CAIS, demos apoio, cerca de 300 pessoas. Se olharmos para cada uma dessas pessoas, o seu agregado familiar, ultrapassaram as 700 que nós interagimos de alguma forma. A maioria das pessoas são homens, entre os 35 e os 49 anos, com o segundo, terceiro ciclo incompleto, mas já não são sem abrigo, já não é a pessoa que vive na rua. Mas é, neste grupo, nesta faixa etária, a maior parte deles vive em quartos. Isto também é um problema, não é? Porque não têm habitação própria, nem sequer alugada. Portanto, mesmo com alguma literacia, alguma formação, as pessoas vêm-se, ou perdem o emprego, ou perdem o contexto familiar e não têm capacidade de pagar uma casa. Estas pessoas têm, a maior parte delas, apoios sociais, os RSI e outros apoios, mas que não chegam para poder substituir e ter aquilo que é o mínimo para ter uma casa, não é? Uma casa era digna hoje, é difícil para toda a gente. Portanto, mudou. Eram sem abrigo. Numa primeira fase, a CAES acolhia, sempre em articulação com outras instituições, mas hoje mudou. Hoje o perfil da pessoa é diferente. Nós, em 23, tivemos 23 pessoas licenciadas que procuraram o nosso apoio e a quem nós ajudámos, a procurar emprego, onde as enquadrámos. Nós, este ano, eu não lhe consigo dar números de 24, obviamente, nós, o ano passado, integramos 133 pessoas no mercado de trabalho. Pode dizer assim, não é muito, mas é imenso. Porque há pessoas que tentam-se uma vez, tentam-se outra vez, e muitas vezes são pessoas que têm algum... Para além da falta de skills técnicos, têm outros problemas, ou porque precisam de ter aqui algum acompanhamento mental. E, portanto, este número, este número é... Para nós é muito significativo. Eu quase que diria que bastava integrarmos uma pessoa para termos sucesso, mas não, conseguimos dizer que integrámos 133 pessoas. Um outro indicador que nos dá, também... Também reflete muito do trabalho que a CAES faz, e do acampanhamento que faz, é a permanência no mercado de trabalho. Nós temos uma permanência de cerca de 60 a 70%, ou seja, isso quer dizer que a pessoa, ao fim do ano, continua a trabalhar, que não desistiu, que não se chateou, que não gostou daquilo que estava a fazer. A empresa, igualmente. Quando eu há bocadinho lhe dizia, falava em 300, e que depois isto se reflete em 700 pessoas, não é? Que nós atingimos indiretamente. Isto quer dizer que já há muitas famílias. Nós apoiamos famílias, também, por exemplo, só ao nível da alimentação. Porque há muita gente que tem, pronto, até tem trabalho, até tem casa, não tem capacidade de alimentar a sua família como deve ser. Nós, o ano passado, fornecemos cerca de 11 mil refeições. Não confeccionamos as refeições aqui, já confeccionamos no tempo da Troika, lá atrás, que havia muitos refeitórios sociais, nós também tivemos. Nesta altura, temos, recorremos, temos o Banco Alimentar, temos o Pingo 12, o continente, as grandes superfícies que nos... E depois as assistentes sociais redistribuem a alimentação pelas famílias que precisam. Eu acho que vai sempre haver pobreza, infelizmente. Tem vida sempre haver pobreza. E a pobreza traz várias situações de... Traduz-se em várias situações. Se o Senha e a Briga e a Lisboa, aqui há uns anos, não era um problema, era porque nós estávamos a conseguir, e o contexto nacional, internacional e económico, conseguia resolver ajudar a que essa situação... Hoje, a realidade é diferente, e por isso nós temos que saber reagir em cada momento aos problemas que... Infelizmente, eu acho que a pobreza vai sempre existir. Nós temos é que ter capacidade de reagir, de encontrar soluções, para que ela seja menos grave, que atinja menos pessoas. Infelizmente, eu acho que...